Começando em casa, a Margarida percorreu o caminho a subir até à loja de presentes em 45 minutos, a apenas 8 km por hora. Depois, regressou a casa pelo mesmo caminho a descer a uma velocidade de 24 km por hora. Qual foi a sua velocidade média em todo o trajeto de ida à loja de presentes e volta para casa? Então, estamos a tentar descobrir a sua velocidade média no trajeto completo. Isto vai ser igual à distância total, distância total que ela percorreu, sobre o tempo total, sobre o tempo total. Tempo total. Qual vai ser a distância total? Bem, a distância total vai ser a distância à loja de presentes e depois a distância do regresso da loja de presentes até casa, que são as mesmas distâncias. Então, poderíamos dizer duas vezes a distância à loja de presentes. duas vezes a distância, a distância à loja, à loja. E qual vai ser o seu tempo total? Bom, é o tempo para ir à loja de presentes, tempo de ida à loja, mais o tempo para regressar da loja de presentes, tempo de regresso, tempo de regresso da loja. Agora, sabemos que a distância à loja de presentes e a distância do regresso da loja de presentes é a mesma. É por isso que acabei de dizer que a distância total será duas vezes a distância à loja. Não sabemos? Na realidade, sabemos que vamos ter diferentes tempos, no que respeita ao tempo de ida à loja de presentes e ao tempo de regresso. Como se é isso? Bom, ela foi a velocidades diferentes. Ela vai demorar. Na realidade, ela foi à loja muito mais devagar do que quando regressou. Então, ela demorou mais tempo a chegar lá do que a regressar. Vamos ver quais destes podemos, efetivamente, quais destes valores já sabemos. Então, como descobrimos a distância à loja de presentes? Nunca é referido. Ei, a loja de presentes fica a esta distância. Mas, dizem-nos aqui nesta primeira frase, a Margarida percorreu o caminho a subir até à loja de presentes em 45 minutos, a apenas 8 km por hora. Então, dão-nos um tempo e dão-nos uma velocidade. Devemos ser capazes de descobrir a distância? Vamos fazer aqui ao lado uns cálculos. Devemos ser capazes de descobrir a distância? Ah, deixem-me escrever isto desta forma. A distância à loja será igual a... Agora, temos de ter a certeza que temos as unidades corretas. Aqui deram-nos isto em minutos. Aqui têm 8 km por hora. Então, vamos converter isto. Vamos converter isto em horas. 45 minutos em horas. Então, é 45 minutos de 60 minutos por hora. Temos 45 sobre 60. Dividimos ambos por 15. É a mesma coisa que 3 sobre 4 ou 3 quartos. Então, o tempo será 3 quartos de hora. Vezes uma velocidade média de 8 km por hora. Vezes 8 km por hora. Então, qual é a distância à loja? Bom, 3 quartos vezes 8. Ou poderíamos ver isto como 3 sobre 4 vezes 8 sobre 1. Será? Bom, será 24 sobre 4. Deixem-me escrever isso. Será 24 sobre 4. O que é igual a... Sim, 24 sobre 4, que é igual a 6. E as unidades ficamos apenas com quilómetros. Então, a distância à loja é 6 km. 2 vezes a distância à loja de presentes serão 12 km. 12 km é a distância total que ela percorreu. Agora, qual é o tempo até à loja? Bom, já nos disseram isso. Já nos disseram que são 45 minutos. Agora, quero pôr tudo em horas. Estou a assumir que querem a nossa velocidade média em km por hora. Então, vou pôr tudo em horas. O tempo até à loja foi 3 quartos de 1 hora. 3 quartos de hora. E qual é o tempo de regresso da loja? Bom, sabemos a velocidade dela. Sabemos a sua velocidade no regresso. Já sabemos a distância da loja até casa. É a mesma que a distância para ir à loja de presentes. Então, podemos pegar nesta distância, podemos pegar nos 6 km, é essa a distância à loja, 6 km a dividir pela sua velocidade de regresso, que é 24 km por hora. Então, a dividir por 24 km por hora. Isso dá... Bom, vejamos. Vamos ter 6 sobre 24, que é a mesma coisa que 1 sobre 4. Será 1 quarto. E depois, km a dividir por km por hora é a mesma coisa que km vezes horas sobre km. Estes km cortam e teremos 1 quarto de 1 hora. Então, ela demora 1 quarto de hora para regressar. E isso encaixa com a nossa intuição. De facto, deixe-me escrever isso com a mesma cor verde, uma vez que estou a escrever todos os tempos com cor verde. 1 quarto de hora. Então, ela foi lá, no caminho para a loja foi lenta, demorou 3 quartos de hora. No regresso, apenas demorou 1 quarto de hora. 1 quarto de hora. Então, estamos prontos para calcular a sua velocidade média no percurso completo. A velocidade média no percurso completo será igual à distância total, que são 12 km. 12 km, 12 km, a dividir pelo seu tempo total. 3 quartos de hora mais 1 quarto de hora é exatamente 1 hora. Então, a sua velocidade média é 12 sobre 1, o que é simplesmente 12 km por hora. A sua velocidade média é apenas 12 km por hora. E podem ter ficado tentados a dizer, Ei, esperem, porquê é que não faço antes a média entre 24 e 8? Mas isso não estaria correto, porque ela anda em intervalos diferentes de tempo, a cada uma dessas duas velocidades. Então, o que temos que fazer é pensar no básico. Distância total, tempo total. Descubram a distância total. Esta primeira frase dá-nos informação suficiente para obter metade da distância total. Apenas duplicamos isso para obter a distância total. E depois podemos descobrir o nosso tempo total. Dizem-nos o tempo para ir à loja. E depois podemos usar a distância já calculada e esta velocidade de regresso, para descobrir o tempo de regresso. E depois obtemos a distância total a dividir pelo tempo total, 12 km por hora.